Olá, agricultor! Tudo bem? Nesta aula mostraremos as funções que você encontra disponíveis na aba de anotações em seu aplicativo Aegro. Vamos lá? Ao clicar na aba anotações, você terá duas opções. 1. Realizar novas observações. Aqui você poderá registrar observações a respeito de suas áreas ou safras. Por exemplo, a incidência de pragas em sua lavoura ou a visita técnica de um engenheiro agrônomo. Com o auxílio desta função, você pode fazer anotações por escrito, adicionar a localização no mapa e registrar fotos. 2. Novo registro climático. 3. Nesta sub-aba, você poderá registrar novos registros climáticos, 4. Como também cadastrar novos equipamentos, pluviômetros ou estações meteorológicas. 4. Fácil, não? 5. Fica com a gente e confira todos os benefícios de ter a gestão de sua propriedade na palma de sua mão. Boas atividades e até o próximo vídeo. 2. Fica com a gente. 2. Fica com vósисle.